E nesse momento nós estamos no meio de muita instabilidade no Brasil e dentro das próximas 24 horas nós teremos novos vendavais. Nesse momento você consegue observar que a imagem de satélite destaca o cenário atual demonstrando muita instabilidade ali na região mais central do Brasil, sentido norte. São diversas tempestades que trazem consigo o potencial já para chuvarada e até para alguma ventania que venha trazer avaria. Dentro das próximas horas nós teremos um novo cenário de instabilidade na qual colocará diversos estados em alerta de tempestade. O estado de São Paulo sofreu com um vendaval monstruoso aí nas últimas 24 horas e inclusive ainda nesse momento nós temos, que volta mais ou menos às 18 horas, nós ainda temos uma quantidade imensa de pessoas que estão sem eletricidade. Mais de 1 milhão e 400 mil residências nesse momento encontram-se sem eletricidade ali pelo estado de São Paulo. Tudo isso aí devido à alta quantidade de postes que caíram no chão aliado também a outros fatores. Nesse momento nós observamos que São Paulo não tem tempestade, nós estamos no meio de instabilidades por ali, você vê que elas estão rodeando São Paulo, mas não adentraram ainda por ali. Observe que lá para cima o bicho está pegando ali em Goiás, mas São Paulo por enquanto ainda está tranquilo. O que vai acontecer então dentro das próximas 24 horas? Atenção para o risco de vendaval dentro das próximas 24 horas, aquela possibilidade de trazer estragos devido à ventania. Esse cenário que ocorrerá irá trazer muitas instabilidades. O estado do Pará dividindo o estado ao meio, então, área sentido do Pará dividido ao meio, sentido ali ao Amazonas, é alerta total nas próximas 24 horas. Sentido sul, região central do Pará, sentido sul, sentido ali ao Mato Grosso, é alerta com risco de vendaval dentro das próximas 24 horas. O estado do Pará estará por um todo dentro de um alerta de tempestade, com áreas até mesmo próximas ao mar, com possibilidade de sofrer com rajadas de vento de grande intensidade. O cenário pode até propiciar um ambiente favorável para a tempestade, trazendo ventania lá para Belém. Você, colega morador de Tocantins, dividido Tocantins ao meio, então, você sentido aqui ao Mato Grosso e sentido ao Pará, é alerta de tempestade. Colegas ali de Goiás, amanhã, mais uma vez, no meio de muita instabilidade. Praticamente, todo o estado estará no meio de condição favorável para a temporal. Tem condição favorável para vendaval no dia de amanhã. Em meio a esse montante de instabilidade, sobrará para o dia de amanhã. Mais uma vez, então, você observa que agora nós já temos um alerta de vendaval para o Mato Grosso e amanhã retorna esse alerta. Teremos, então, uma sequência de tempestades por aí. Atenção com essas instabilidades que ocorrem por ali. Nesse momento, pois já tem ali o potencial de trazer avaria. Entre Rondônia e o Acre, nós teremos novamente instabilidade. Várias tempestades isoladas irão surgir por aí, trazendo bom volume de chuva para aí, mas o risco de ventania também estará presente. Atenção, colegas ali do Amazonas, com possibilidade de tempestades associadas à vendaval. Inclusive, Manaus poderá sofrer com ventania no dia de amanhã. É bom ficar vigilante com o tempo por aqui para essas tempestades fortes que podem acabar se organizando. Dentro das próximas 24 horas, então, é a tensão total ali no Amazonas. E, por fim, nós temos ainda a condição favorável para a temporal. Tempestades pipocarem no dia de amanhã em forma isolada ali no Mato Grosso do Sul. Sempre com ênfase em áreas que são mais próximas ali à Goiás e áreas que são mais próximas ali ao Mato Grosso. E, basicamente, é isso que é esperado, então, em matéria de instabilidades no Brasil. As áreas na qual não foram citadas, para que os estados que não foram citados por aqui, significa que a chance de uma tempestade correr é praticamente nula.